Você entrou no meu mundo O caminho que ia se abrir Ai, que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou um velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos a lugar nenhum Ai, que pena Que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso sonho sumindo Ai, que pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena que você me dá Ai, meu amor Que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou um velho carinho Trocou um velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Há lugar nenhum Ai, que pena Que pena Que pena Que pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena Pena da pena Pena da pena que você me dá Pena da pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena